Dias nebulosos para entregadores de função nuvem e OL. E também para donos de empresas OL. Está vindo um novo futuro no iFood, uma nova função, galera. É isso mesmo, o iFood já fez o teste. Como o teste deu certo, o iFood finalizou as operações com várias OLs pelo Brasil e vai finalizar com a restante ainda até dia 15 de fevereiro. Para deixar bem claro aqui, por que alguns donos de OL estão falando para vocês assim, cuidado, é notícia fake do Ralf, porque eles precisam de escala. E se todo mundo ficar com medo, ninguém vai querer trabalhar. Eles precisam de escala até dia 15, por isso eles estão falando que a notícia é fake. O fato é que acabou a função OL, chega de função OL. Mas o iFood não é de bobeira não, ele acabou com a OL porque ele tem uma carta na manga, que é a Rappi Boy. É isso mesmo, galera. O iFood já começou a operação com a Rappi Boy em um lugar do Brasil e parece que deu certo, porque vai ser desse jeito daqui para frente. Eu vou explicar para você como que é a Rappi Boy junto com o iFood nessa parceria louca aí. É o seguinte, a Rappi Boy você baixa na Play Store mesmo, tá? Baixou a Rappi Boy, tá aqui a indicação. Faz o cadastro na Rappi Boy, você tem que ter cadastro no iFood também. Só que tem relatos que muitos entregadores bloqueados estão conseguindo baixar só a Rappi Boy e estão conseguindo se cadastrar e trabalhar, mesmo sendo bloqueado no iFood. Essa é a parte boa da parada. E como os entregadores serão remunerados na Rappi Boy, fazendo essa parceria que vira tipo um entregador fixo, você vai ficar fixo em um restaurante. É o seguinte, depois que você faz o cadastro, vai aparecer ali vários estabelecimentos na sua cidade que você pode trabalhar. Você escolhe ali, alguns dão almoço, outros não. Uns são melhores que os outros. Mas, de fato, você escolhe um estabelecimento e você vai ficar fixo durante 4 horas nesse estabelecimento. Depois você pode fazer também o agendamento para outros estabelecimentos ou até mesmo para esse estabelecimento. Manhã, tarde e noite. De 4 em 4 horas você pode fazer esse agendamento. Você vai ficar fixo no restaurante. Literalmente você vai levar a entrega para certo lugar e provavelmente vai voltar batendo baú, batendo bag, vazio mesmo, dane-se, é por aí, ponto, acabou. E vamos lá. Como o entregador será remunerado? 10 reais por hora, certo? Tem uma pegadinha nisso aí, uma parada muito louca que eu vou falar para vocês. Fica aqui. O entregador vai receber 10 reais por hora e mais 5 reais por entrega. E até 5 quilômetros. E tem um adicional de 1 real por quilômetro que ultrapasse os 5 quilômetros, correto? Então é isso, você vai receber 10 reais por hora, 5 reais por entrega com adicional de 1 real por KM que ultrapasse. E é o seguinte, quem vai pagar? Quem vai pagar o entregador é o iFood, a RappiBoy ou o estabelecimento? Aí vem a parte horrível. Quem vai pagar você é o próprio estabelecimento. Porque o estabelecimento, ele paga pela sua diária, pelo seu agendamento no iFood. Cada agendamento que você faz, o estabelecimento paga o iFood 15 reais. O estabelecimento paga 15 reais e também desce a mensalidade mensal, a porcentagem da mensalidade para o estabelecimento. Se o estabelecimento pagava, exemplo, 30% de mensalidade para o iFood, ele vai pagar 15 ou até menos. Isso é um exemplo. Já está constatado que a mensalidade para o restaurante vai ficar menor. Esse é o lado que o restaurante está achando bom. Mas, hoje, 10 reais por hora, mais 5 reais por KM, por cada 5 KM rodados, por entrega, é o restaurante que vai te pagar. É aí que vai começar as certas confusões. Alguns restaurantes, de repente, pode acontecer de falar, amanhã eu te pago as duas diárias. Ah, vou te pagar por semana e enrolar, enrolar e de repente você não receber. Qual é o motivo do iFood estar querendo fazer isso? É lógico que o iFood vai sugerir aos restaurantes para não colocar o mesmo entregador mais que três vezes por semana. Pelo fato de o iFood ter muitos entregadores, vai dar para ele registrar, ele calcular realmente o rodízio. Não tem porque eu botar o Ralf quatro, cinco vezes por semana, se tem outros estabelecimentos que o Ralf pode agendar para os outros. Então, eu fico com ele no máximo três vezes por semana. Não gera vínculo para mim, não gera vínculo para o iFood. Até porque quem vai fazer o pagamento dos entregadores será o estabelecimento. O iFood foi calculista e matemático nessa. Ele realmente conseguiu chegar ali e fazer a campanha, fazer o bagulho direitinho para acabar com os vínculos e pegatícios e parar de perder dinheiro para o empregador, porque o iFood não gosta de perder dinheiro. Há também um adicional de chuva. A sugestão do iFood para os restaurantes cadastrados na Rapi Boy é que pague vinte reais a mais se chover. Aí vai vir outra briga. Por isso que eu digo que os dias são nebulosos. Outra briga, que é o seguinte, será que os estabelecimentos vão realmente querer pagar vinte reais quando chover? Será que realmente será pago isso, iFood? Deixar tudo na mão do estabelecimento também pode fazer com que você ferre com os entregadores, porque nem todo estabelecimento é bonzinho com o entregador. Para você ter um exemplo, alguns estabelecimentos oferecem o almoço, outros não. Para quem faz o agendamento. E continua. Como você pode ver aqui, há uma agenda ali com todos os restaurantes e o dia que dá para você fazer o agendamento. Você vai ver na sua cidade qual é o restaurante que fica melhor para você trabalhar, vai agendar tudinho, volta nessa agenda aqui e pronto, marcha e vai trabalhar. Você vai ser fixo naquele restaurante, você não vai receber entregas em nenhum outro lugar. Voltamos para a era fixo de restaurante novamente. E mais uma vez, você vai fazer entrega por esse restaurante, quando você estiver lá na casa do caramba, você vai voltar de graça. Lembre-se disso, então o cálculo não é mais R$ 2,00 por KM, no caso teria que ser R$ 4,00 por KM, coisa que não vai falar. Eu gostei da parte que paga por hora. Acredito que R$ 10,00 por hora ainda é um valor ultrapassado. A luta agora é aumentar esse valor, né? Vamos ver se é possível a gente conseguir aumentar esse valor. O fato que o teste está aí, vai daqui a pouco estar em todo o Brasil e você vai aturar ou surtar. Não tem jeito, é isso aí por enquanto. Vamos seguir. E para você ter ideia, eu estou no grupo da RappiBoy, conseguiram me colocar lá. Então eu consegui muitas informações que foram essas que estão aí ficando aí nos prints para vocês. O fato é, com o fim da OL, o iFood precisa saber quantos entregadores ele vai ter disponível na rua e em certos estabelecimentos que fazem bastante entregas, que a demanda é muito alta. Por esse motivo, o iFood fecha com a RappiBoy e agora o que era OL virou fixo, você querendo ou não. Cabe a nós identificar, esperar um tempo para ver se essa nova funcionalidade do iFood é boa, se realmente vai ajudar o entregador ou se é mais uma lorota para o iFood sempre se sobressair em cima disso tudo, forçando os entregadores a uma escabidão moderna que eles ainda não conseguiram perceber totalmente e por enquanto esse novo teste do iFood está rolando em São Paulo. Pelo meu entendimento, pela minha pesquisa antiga em cima de aplicativos não só do iFood, parece que o teste deu certo e que o iFood já vai implementar para outros estados, principalmente pelo fato de a função OL está sendo extinta do Brasil. Essa é a nova função que, na minha opinião, por enquanto, até que mudem o meu pensamento, é para entrar no lugar da função OL. Sendo que uma outra estratégia do iFood que também inibe muito a função OL são os agendamentos do próprio app do iFood que existem em alguns estados, que muitas vezes dito aqui no canal Raul FMT que foi que ia entrar no lugar das OLs. Mas o iFood está sempre estudando e sempre inovando, sempre atualizando e teve essa nova ideia aqui da RappiBoy. Se vai funcionar ou não, vamos ver no futuro. Por isso eu digo, se é novo aqui, se inscreva no canal e ative o sino, porque eu vou vir atualizando muito mais, trazendo novas notícias sobre a RappiBoy e o iFood, também sobre o agendamento. Eu vou analisar se o agendamento possivelmente pode até acabar e de repente ficar todo mundo nesse sistema aí parecido da RappiBoy, entendeu? Ou se o agendamento vai prevalecer ainda até em cima da RappiBoy e de repente passar por cima da RappiBoy, porque até o dia de hoje parecia que o iFood sempre estava estudando alguma forma de agendamento para ser a principal função da plataforma. Se você concorda comigo, deixa o like. Tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Está sabendo da RappiBoy? Tem alguma informação para deixar aqui para a gente? Deixa aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante. Vai ajudar a outras pessoas que vão ler os comentários. Vai ajudar também até o iFood entender se essa funcionalidade é ruim ou boa. Você edita as regras nos comentários. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vou indicar também esse vídeo aqui. Assiste ele, porque esse vídeo aqui é o brabo, que mostra para vocês que já era a função L e logo depois eu descubro sobre a RappiBoy. Deixa o like, compartilha com seus amigos. Se for novo, se inscreva no canal. Nesse exato momento, não esquece de ativar o sino. Quem falou aqui foi o Ralf MT. Tamo junto e acelera! Se inscreva no canal.